1.211 automóveis para as secretarias municipais de saúde dos 399 municípios do estado para a estratégia da saúde da família que presta atenção primária e leva o atendimento médico para dentro da casa dos paranaenses um atendimento focado muito nos idosos na terceira idade e também nas pessoas que tiveram covid e ficaram com alguma sequela esse vai ser um equipamento que está sendo doado então fica para o município esses veículos e acima de tudo vai dar aí a possibilidade também das secretarias de saúde municipais com as suas equipes poderem fazer um atendimento mais próximo das pessoas temos capacidade de fazer 5 visitas no mínimo diariamente com cada um dos carros 5 visitas, às vezes 1.200 carros, 6.000 visitas por dia na casa dos paranaenses veículos para o transporte de toda a equipe médica pode atender o médico, pode atender a enfermeira, pode fazer a visita do curativo pode fazer a visita da avaliação do paciente sequelado do covid o investimento é de mais de 41 milhões de reais sendo 34.500 por veículo a expectativa é possibilitar a realização de 100 mil consultas por mês em todo o Paraná e aí e aí e aí